E, cara, lembrando, faça um formulário corretamente aí que vai utilizar o código amigo, beleza? Pra tá recebendo um brinde. E, mano, vamos abrir aqui. Cara, se a gente dropar 3, a gente tá no Profit. Dropar 2, a gente já tá praticamente no Profit. Que! Nem ferrando, mano. Mano, a gente dropou pouca... Mano! Mano, teve um inscrito. Felipe, o MTK, o MTK. Me mandaram ontem no WhatsApp que ele dropou com uma caixa também a Alp, cara. Não acredito que a gente fez essa cagada, velho. Meu Deus, já tamo no Profit, mano. Mano, a gente já tá com uns... 800 dólares já contando tudo. Mais de 800 dólares, cara. Mano, vamos continuar abrindo aí, vai. Vamos continuar abrindo. Tô sentindo que vai vir umas 3 Alps pra gente. Mano, se vir mais 2, a gente tá no Profit já. Se vir 3, a gente tá muito no Profit. Quanto mais vindo, melhor pra gente. Vai, deu ruim. Eu vou abrir um modo lento e um modo rápido, hein. Um modo lento e um modo rápido. Bora lá. Eu gosto bastante dessa caixa. Eu sinto que essa caixa vai dar bom pra gente hoje. Vamos ver. Deu ruim. Não veio dessa vez. Mais uma. Deu ruim. E vendi sem querer. Pô, pera aí. Deixa eu ver se eu tô vendendo. Se eu não tô deixando esse monte de Alp... Ah, eu tô deixando esse monte de Alp no inventário. Não tem porquê. Tá louco? Bora lá, bora lá. Quatro caixinhas. Mais quatro. Mais quatro. Bora lá. Quatro. Mano, nós dropamos uma. Se a gente dropar mais uma, até antes dos 300 dólares ali, a gente já tem no profit... Já estamos no profit... É... Contando com o bônus. Se a gente dropar três, estamos no profit total. Aí dá uns 480 aqui. 600... Agora eu dropar três. É isso? É isso. Duas! Duas! Três! Que isso? Já pensou três com uma abertura, velho? Bora lá, mano. Ah, não. 240 dólares é muita grana, cara. Dólar que é o quê? 5,50? Não sei. Deve dar uns 240 vezes 5 aí. É, dá uma graninha boa, cara. Dá uma graninha boa. Ah, mais de mil reais. Faça isso. Mil e duzentos reais, eu acho. Chega. Vamos ver aí. Lembrando que ainda é mais caro fora do site, guys. O preço no site é sempre um pouco mais barato. Desculpa pelo latir dos cachorros. Não tenho o que fazer ali que está latindo na minha porta. Vai vir agora, mano. Vai vir agora, mano. Bora lá. Bora lá que vai vir agora pra gente. O que veio agora? Não veio agora. E agora? Agora. Vamos tomar cuidado também pra não vender sem querer. Eita, esse cara aqui profitou, hein, velho. 30 centavos pra uns 5 dólares. 6 dólares que é camaleão. Não veio. Vamos ver, vamos ver, vamos ver o que que vem pra gente. Não veio. Beleza, bora. Não veio. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Carai, 300 dólares. Não veio mais nenhum, hein, guys. Aí começou a ficar perigoso. Começou a ficar perigoso. Dropamos uma de primeira. Cara, o certo é que a gente dropou uma de primeira. O certo era... Cara, se você dropou uma dessas daí de primeira, para, vai abrir outras caixas. Vai abrir caixa de qualquer caixa, velho. Não tem por que você fazer essa loucura aqui de abrir um milhão de caixas igual eu tô fazendo. A gente tá fazendo aí pelo conteúdo. Cara, é loucura isso daqui. Você pode acabar sem dizer nada, cara. Claro, é quase 1% de chance de ganhar. Tem a chance de ganhar, cara. Só que, tipo, é 99% de chance de você se ferrar, entendeu? Vamos ver aqui. Vamos ver, vamos ver. Não veio. Vai vir agora. Pay. Pay. 1, 2, 3. Não veio. Carai, 200 dólares, guys. Não tô acreditando que vai dar ruim, mano. Vem mais uma, pelo menos, que a gente tá no Profit ali em cima do bônus, cara. É, sem o bônus, né? Sem o bônus. Mais um minha, pelo menos, vai. Vai, tô sentindo que nesses 100 dólares vai vir mais duas. Por favor, mano. Please, mano. Profit. Veio mais uma. Boa. Carai, quase pulei da cadeira, mano. Tá, cara. Estamos com 480 dólares no inventário. Cara, opa. Bati no microfone. Se vi mais uma. E tamo no Profit. Mais uma, cara. Tem 160 dólares pra vir mais uma. Please, velho. Só mais um minha, velho. Só mais um minha, cara. Só mais um minha. Bora lá, mano. Nunca te pedi nada. Veio com uma, cara. Tem 160 dólares. Vai. Bora mais uma. Mais uma. Não veio. Vai vir agora. Vai vir agora. Não veio. Agora. Não veio. Agora. Não veio, mano. Eita, pega, velho. Essas últimas vão abrir tudo lento, cara. Será que vem agora, mano? Não veio, velho. Agora. Veio mais uma. Boa, caralho. Boa. Mano. Tamo no Profit. Se vir mais alguma agora, aí é lucro em cima do lucro, velho. Tamo no Profit. 700 dólares no inventário. Tamo ver aqui. Valeu que no último. Veio mais uma. Não acredito, velho. Não acredito. Mano do céu. Tamo com, sei lá, acho que 900 dólares, cara. Não. 860 dólares, eu acho, cara. Que isso, velho. Mano, já pensou se vir mais uma, a gente vai pros mil dólares, cara. Bora lá. Se vir mais uma, a gente vai pros mil dólares, cara. Bora lá. Mais uma. Opa, travou. Guys, as duas últimas. É agora. Mano, é a última. A gente começou ganhando uma com uma, a gente vai terminar ganhando uma com uma, será? Será? Guys, zero. Vamos ver. Light. Eita, 300 dólares. Tá até mais caro aqui. Mano, 0,31%. Já pensou, velho? Já pensou? Mano, vamos ver quantos que a gente tem no inventário. Guys, estamos com 966 dólares, cara. Mano, 966 dólares. Eu fiz as contas erradas, cara. Eu fiz as contas erradas. 966 dólares no inventário, mano. Mano, isso é muita grana, cara. Isso é muita grana, cara. Velho, vocês estão vendo a ideia que a gente fez 960 dólares com menos de 1% de chance? Cara, vamos fazer os cálculos aqui. Cara, com 0,83%, nós fizemos 960 dólares. Cara, ou seja... Ó, eu tô até com as três de aberto aqui. Dólar hoje. Mano, dólar hoje. 966 dólares hoje dá 5 mil, mano. A gente fez 5 mil reais com menos de 1% de chance, cara. Mano, muito god, mano. CSGonet é muito nice, velho. Na moral, cara. Claro, não precisa arriscar que nem louco, né, mano? Qualquer pessoa se grupasse primeiro ali ia parar, velho. Não tinha porquê. Já tirava essa alpa aí ou colocava ela pra uma faca ali dentro do site. Mano, insano, velho. Quem gostou deixa o like e se inscreva aí, mano. Insano o CSGonet hoje aí pra gente. É nóis. Valeu. Falou. Fui. Um abraço a todos. E é isso.